Que ela falou pra mim que é minha fã Que quer conversar na van O seu segredinho ela me apresenta Já ouvi sua fama que se representa Gosta dessa sensação De ver, de ver eu mergulhar fundo Deixei uma turma nesse seu bondão Sem coração mas gosto quando ela senta Quica, representa Mostra tatuagem da pimenta Não vai ser de um novo e vai colocar Até ver o seu bolinho virar Seita, quica, representa Mostra tatuagem da pimenta Não vai ser de um novo e vai colocar Até ver o seu bolinho virar Enquanto ela vem com a xereca no pente Eu vou passando a língua no bico do peito Toda perfeita, não tem silicone Nem mulher natural, eu gosto do sujeito Branquinha com preto, contraste é perfeito Toda patricinha sonha em transar no beco Quer correr perigo Se ilude com bandido Se ilude com bandido Petiche escondido Que até pras amigas deixou no sigilo Eita, quica, representa Mostra tatuagem da pimenta Não vai ser de um novo e vai colocar Até ver o seu bolinho virar Sonhei com você, sua mina levada Vou ser de quatro e eu te dar nota Pra ser muito linda e muito cavala Que cavala Ela quer falar que ama Toma cuidado, só não se engana Amor de bandido, você sabe na cama Então não se engana Ela é mó safada Não liga pra nada Mas quer vir pra minha casa Pra minha casa Mas já que a vida é assim Se bater saudade Ela vai vir dar pra mim Vai dar pra mim Ela curte um roche Uma pôr de cinza Queimei a meia Se capo de love Meia, nove, nove Logo que chega Chego parando tudo Moleque de outro mundo Rapunzel joga Seus cabelos Que na noite eu puxo Luz, fucu, cuxu Vocabulário sujo Com ela Jugo, luxu, puxo Do verde puro da quebra Pico o brilho do cordão Que sem cegamento Que eu pago na mesma moeda Sempre que passa lá para a favela Sigo adiante Marcha de zero Joga seu jogo Mas você não vale nada Mostra a vida Enquanto a sua pimenta tatuada Vai que na foto Grêmio A pita eu vejo Toda uma dela Sabe o meu desenho Senta, quica, representa Mostra a tatuagem da pimenta No macete o novo e vai colocar Até ver o seu olho virar Senta, quica, representa Mostra a tatuagem da pimenta No macete o novo e vai colocar Até ver o seu olho virar Diretamente Estou de la fax Estou de la fax Tua, tua, tua Tua, tua, tua Tua, tua, tua Tua, tua, tua Tua, 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 tua Tua, 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 tua Tua, 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 tua Tua, 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 tua